O que é o professor Eduardo Paes Ferreira? O professor Eduardo Paes Ferreira? O professor Eduardo Paes Ferreira é a presença com muita autoconfiança, embora na mais completa ignorância. A minha apresentação está estruturada desta forma, vou falar um pouco do contexto histórico, do euro e dos seus dilemas, e digamos, da minha perspectiva, sobre o que é a visão e perspectiva alemã sobre a situação atual e como é que chegamos até aqui. Vou falar brevemente também sobre os atores políticos nesta matéria, vou fazer uma analogia e falar ou de breve sobre os focos de tensão que enfrentamos agora no presente em relação ao futuro do euro e em relação ao futuro da zona euro e da União Europeia. A história da Europa, e portanto se pensarmos no ciclo longo da história, em que nós estamos aqui meros passantes durante umas décadas, a história da Europa recente é a história da Alemanha e da sua emergência como poder. Portanto, podemos pensar nisto tudo, inclusive no projeto do euro na União Europeia, como um pouco a emergência de uma nova potência económica, cultural na Alemanha e o declínio das potências antigas. Portanto, a guerra dos 30 anos, a guerra franco-polisciana, as duas guerras mundiais e o próprio projeto da União Europeia. E, contudo, a Alemanha que agora está a emergir como, digamos, o poder máximo da Europa, é uma Alemanha que já está em declínio. Está muito longe do seu expoente cultural, científico, industrial, militar e político. E, portanto, é uma potência em declínio. E essa é uma situação perigosa, arriscada, porque as potências em declínio geralmente fazem mais erro. Já não estão no auge da sua tomada de decisão. E tal ocorre também quando a gente observa que os Estados Unidos também estão em declínio. Faça potências emergentes. Portanto, colocando-nos agora na perspectiva alemã, o que eu leio, o que eu interpreto como a perspectiva alemã, acho que houve um grande ceticismo em relação ao projeto do euro. Itália e países do sul, e também França, são vistos como despresistas e com moeda fraca. E, portanto, do ponto de vista alemão, aquilo era um projeto arriscado. E para tentar minimizar o risco, temos que pôr mãos de confiança ao volante. Mãos de confiança a definir as peças-chave do projeto europeu. E essas mãos de confiança são o Pacto de Estabilidade, que era um memorando de cinco páginas feito por Theo Weigl, devido que tenha sido Theo Weigl, deve ter sido um assessor a preparar para Theo Weigl, e que era a condição para o euro. É, na realidade, um Pacto de Estabilidade, nunca foi de crescimento. Temos a política monetária definida por Otmar Eissing. O que eu quero dizer é que Otmar Eissing é visto, o primeiro economista-chefe do Banco Central Europeu, é visto como o arquiteto da política monetária da zona euro, e é reverenciado por isso. O BCE é localizado em Frankfurt, na Alemanha, mas também tínhamos instituições-chave, em posições-chave das estruturas de governo económico para a União Europeia, tínhamos muita presença alemã, legitimamente, não está em causa, mas, de facto, era uma área-chave da presença e da intervenção da Alemanha. Uma segunda perspectiva, digamos assim, sobre a visão alemã, é que temos um passado recente com a reunificação alemã, que, do ponto de vista da percepção pública da Alemanha, foi uma calamidade financeira. A receita adotada, investimento público, transferências elevadas, mal ou bem, na percepção dos alemães do Ocidente, e eu acho mais mal do que bem, não funcionou, nessa perspectiva. E, naquilo que não funcionou, temos que ter um pouco a mentalidade de porquê que a Alemanha entrou assim derrumpante na Alemanha de Leste. Bem, entrou porque pensava que se havia a receita mágica para o desenvolvimento económico, portanto, entrou derrumpante. Em grande, os exércitos, digamos, invadiram a Alemanha de Leste, porque acreditavam que o seu milagre económico do Ocidente era possível de ser reproduzido na Alemanha de Leste. Nós sabemos como é que se faz, nós sabemos como é que um país se torna rico. E, portanto, falhou, na perspectiva, neste momento, no Leste da Alemanha, ainda há a taxa de desemprego elevadíssima, o rendimento é mais baixo, 4 milhões de alemães de Leste emigraram, muitos deles para o Ocidente, portanto, foi uma destruição muito grave do tecido económico e da estrutura social da Alemanha de Leste. Claro que fizeram investimentos que irão dar os seus frutos e o Oriente, ou o Leste, em certas medidas, está muito mais avançado do que o Ocidente. Mas ficou esta perceção, julgo na opinião pública, que dinheiro não adianta. A gente atira muito dinheiro por um problema e mesmo assim consegue falhar. Isto é também uma perceção que eles têm de grandes projetos. Há projetos em que se investe muito dinheiro e o projeto não tem sucesso. E, portanto, é com estes olhos, na minha perspectiva, que também olham para a crise do Euro. Por último, há a perceção generalizada que no Sul não se sabe trabalhar, não se trabalha bem. Nem o sabem fazer, mesmo que o quisesse. Para já começa porque quando os alemães chegam cá e desembarcam no avião está um glorioso dia de sol azul, um mar azul perfeito, e eles pensam, isto é que é uma boa vida. Quem me der a ter isto aqui em casa? Portanto, só aí logo começa com uma perceção da vida bela. La bela vita. La doce vita. Perdão, tem razão. La doce vita. E, por outro lado, os hábitos de trabalho dos interlocutores, nossos, são muito diferentes dos alemães. Naturalmente, há razões para isso. Nós não somos diretos, não dizemos que não logo. Dizemos que sim, apesar de acharmos que não é possível. E, portanto, só isso é um impedimento a uma conversação com um alemão, porque um alemão espera que, se aquilo não for possível, alguém lhe diga que não é possível e que não o faz. Mas há outros, como não ter preparado os temas das reuniões antes, o fazer apresentações demasiado cumpridas, que eu espero não cometer esse pecado hoje, o chegar atrasado às reuniões. Enfim, e, portanto, são tudo hábitos que se treinam, que fazem parte de uma cultura, que é para que se aprendem nas escolas, e que nós, como cultura do Sul, não temos esses hábitos. E, portanto, chocam. E, portanto, há perceção que, mesmo que se nos deixassem resolver os problemas que nós enfrentamos, nós não conseguimos. Nós tivemos 13 anos e chegamos desta situação. Portanto, nós precisamos de ajuda para resolver a crise que temos. Porque, conseguindo, é preciso tomar a rédea da situação, é preciso mandar, é preciso impor ordem, é preciso pôr alguém da nossa confiança a tomar conta desta crise para ver se, finalmente, a gente evita evitar pôr mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro nos países do Sul. Portanto, descentralização de poder. Por último, digamos, os atores políticos que nós enfrentamos. Que são personagens, que são atores políticos muito importantes no contexto em que estamos. Porque se a Europa fosse uma instituição robusta, um progresso da civilização robusta, fruto de centenas de anos de evolução, já tinha desenvolvido os mecanismos, os checks and balance, os contrapoderes que são necessários a uma grande federação, a um grande país para funcionarem em harmonia. Mas não é nada disso. E, portanto, não existem esses contrapoderes. Portanto, digamos assim, uma boa instituição com processos robustos resiste, não muito bem, diria, mas resiste a maus líderes. Uma instituição com processos e instituições fracas é devassada, é destruída por lidas que não estão à altura dos seus altos cargos. E o Afganchalba tem muitas qualidades, não estou aqui a discutir os méritos, mas é alguém que está absolutamente convencido, na minha perspectiva, que tem razão, que acredita que a austeridade funciona. E tanto acredita que anuncia, desde 2011, em jornais como o Financial Times, mas também em intervenções, a austeridade está a funcionar, está a resultar na Grécia. A austeridade é o único caminho. Angela Merkel, por outro lado, a leitura que eu faço de Angela Merkel, e Angela Merkel foi, digamos, o brutus de Helmut Kohl, porque foi ela que escreveu uma carta aberta a denunciar o caso suborno em que Helmut Kohl estava envolvido, e com isso, foi isso que permitiu a ascensão rápida ao poder. E note-se que Helmut Kohl foi uma protegida de Helmut Kohl. Foi Helmut Kohl que a chamou do leste, de onde era a origina, para uma posição de poder. Portanto, mas isso não tem nada a ver. Eu acho que ela agiu bem na altura. Agora, o que é certo é que, a minha leitura de Angela Merkel, é que parece ter uma visão muito microeconómica dos problemas, e não parece estar a ter a palete, a diversidade de opiniões do ponto de vista económico, que é necessária para tomar boas decisões do ponto de vista económico. Portanto, os seus conselheiros económicos ganham muita ascendência e muita força política, e depois são promovidos, como se vê, por exemplo, com o Jens Weidman, que passou para a presidência, diretamente do conselheiro económico-chefe da Angela Merkel, para a presidência do Bundesbank alemão. E, portanto, tem muitas ideias feitas sobre os povos, e sobre muita ignorância sobre os povos do Sul, sobre a nossa cultura, sobre as nossas capacidades. E tem uma atitude que a faz muito querida do povo alemão e das ausfrau, das mulheres domésticas, das pessoas que estão em casa, porque encara, digamos, o orçamento da Alemanha, o orçamento da União Europeia, como um orçamento de uma casa. E isto, para a maior parte dos comuns mortais, é muito importante. É assim que deve ser o orçamento. Ou seja, incorre no gravíssimo erro da falácia da composição que Keynes falava. Extrapola o individual para o todo. E eu estou convencido que ambos estes atores políticos acreditam na propaganda que fazem. Portanto, estão a acreditar que o programa está a ter sucesso. Mas o mais interessante é que isto não é só do Partido do Poder. Este tipo de atitude é uma percepção que atravessa o espectro político. Atravessa o Linkspatai. Claro, com diferenças. O Linkspatai, que é o bloco de esquerda da Alemanha, o SPD, a CDU, e portanto tem uma percepção que torna muito difícil alterar as políticas económicas face à Europa e face aos países do Sul em particular. Portanto, qual é a analogia que eu faria com a política da Europa alemã? Bem, é um pouco a política económica é um pouco comparada à política militar dos Estados Unidos em relação ao Médio Oriente. Os Estados Unidos entraram no Iraque há mais de 20 anos e ainda continuam por lá. Portanto, é voluntarista, é uma posição de força. Nós vamos intervir, vamos resolver os assuntos, vamos pegar no boi os chifres, digamos assim, e depois ficam enredados no lamaçal e não conseguem fazer nada. Antes, pelo contrário, só fazem estragos. Nem se apercebem que estão a fazer estragos e que estão a destruir vidas e estão a destruir economias. Portanto, é um desastre. Segue-se a outros desastres em política económica que eles já fizeram, com cada vez mais custos para toda a parte e não está a resultar. E há um movimento crescente de académicos e de fontes de opinião que indicam que é preciso uma alternativa. Portanto, neste movimento haverá uma alternativa mas o problema é que o entretanto custa muito. E o problema é o que fazer. E a ideia é you break it, you own it. Se eles dão cabo de estudo e estão a dar cabo de estudo estão a dar cabo de Portugal estão a dar cabo da Grécia eles são responsáveis também por isso a Alemanha e a política económica alemã também é responsável por isso. Portanto, este estudo parece que estamos num processo na União Europeia um processo de desintegração que dificilmente será reversível. Como já referido aqui, a Alemanha e o Bundesbank têm muito dinheiro em risco e não o vai reaver. Portanto, também tem a ver com essa perceção que estão a tentar evitar perdas. Há movimentos nacionalistas crescentes em todos os países inclusive na Alemanha e há uma coisa que é muito importante para a Alemanha que está a ocorrer neste momento com o confronto entre Draghi e Weidmann mas também com o confronto na definição das políticas monetárias no BCE que saiu fora do controle de facto da Alemanha e que é um potencial gerador é uma variável que temos que observar com atenção porque pode resultar em conflitos muito graves e os países em intervenção nomeadamente Portugal estão em retrocesso rápido nós estamos a regredir rapidamente para tempos que não julgávamos possíveis. Portanto, mensagens para concluir o que eu tenho é o seguinte esta é uma crise do passado esta é uma crise que resulta de decisões tomadas logo antes do lançamento do euro por aqueles arquitetos do euro e da União Monetária e da União Monetária e portanto o que os políticos atuais têm que fazer o que os líderes políticos atuais têm que fazer e o que os líderes alemães têm que fazer é reconhecer que os problemas são consequências dos erros do passado que têm de ser corrigidos para assegurar a subvenção do euro e eu diria do próprio projeto da União Europeia ou seja não é possível mudar o passado eles têm que aceitar esse facto e isto esse facto esse simples facto é mais fácil dizer do que fazer porque é sempre mais fácil adiar o problema e é sempre mais fácil procurar a culpa noutros lados muito obrigado pela vossa atenção aplausos e aí O que é isso?